Coréia do Norte dispara dois mísseis de cruzeiro, diz Coréia do Sul. Confira essa história. A Coréia do Norte disparou dois mísseis de cruzeiro na manhã de terça-feira, dia 25 de janeiro, de acordo com os militares sul-coreanos. O lançamento está sendo analisado pelas autoridades de inteligência da Coréia do Sul e dos Estados Unidos. Isso ocorre no momento em que a Coréia do Norte aumentou seus testes de mísseis este mês, dizendo que reforçará suas defesas contra os Estados Unidos e avalia reiniciar todas as atividades temporariamente suspensas. Segundo a mídia estatal KCNA, se confirmados como um teste, os mísseis disparados na terça-feira marcariam a quinta ação desse tipo este ano pelo regime de Kim Jong-un. Em 17 de janeiro, a capital Pyongyang testou mísseis táticos guiados, que são mísseis balísticos de curto alcance, disse a KCNA.